Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Pokém MMO, galera, eu queria começar esse vídeo mandando aí um salve para todos os membros, muito obrigado aí a todos os membros que ajudam aqui o canal todo mês aí, dando essa contribuição aí, ajuda o canal a crescer diariamente, todo dia, todo mês, toda hora, brigadão mesmo aí a todos os inscritos que se tornaram membros, valeu mesmo aí galera por estar dando essa força, e pessoal, voltamos aqui com nossa série de Pokém MMO, né? Faz um tempinho já que eu não gravo episódio, mas estamos de volta aqui com nossa série deliciosa de Pokémon. Bom pessoal, é o seguinte, eu vou seguir em frente aqui, essa cidade tem pouca coisa, né? Beleza. Aqui eu acho que é só basicamente para enfrentar o Team Aqua e o Team Magma, né? Que vai ter uma lutinha ali, mas beleza. Bom pessoal, o próximo ginásio vai ser o quarto, né? E eu já vou poder usar a loja do Global, né? Para poder comprar as coisas, inclusive uma coisa que eu quero muito comprar é a pedra de grama para poder evoluir a Rosélia. Vamos ver se eu consigo comprar aí. Ah, esse Wing Attack... Ah não, Wing Attack não, outro ataque, né? Esqueci que o Pelipper aí, ele tá... Ele é SP Attack, né? Ele não é ataque normal, não. Tudo bem. A menininha tinha só um no Slimph, maravilha. E ainda tá faltando um Pokémon no meu time, né galera? Eu não sei quem eu vou colocar, cara. Eu não sei se tinha algum Pokémon que tava na minha cabeça pra me colocar no time, mas acho que eu esqueci o que era. Não sei se tinha. O Barbolt, o Barbolt é bom. Mas eu não vou treinar Barbolt, não, porque eu vou continuar com o Pelipper. Cara, eu tava pensando, galera, em treinar um Sol Rock, mano. Daqui a pouco a gente vai encontrar uma caverna ali com Sol Rock. Eu acho que eu vou pegar um, mano, pra treinar. Ele é Psíquico e... Psíquico e Rock, né? Eu acho. Alguma coisa assim. Bom pessoal, aqui... Olha, galera. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho, no vídeo passado. Nem lembro se eu falei. É que aqui, galera, nesse lugar, tem como você pescar o Barbolt, tá? Mas só que precisa da Gold Road. A vara boa. Que eu não faço a mínima da hora que pega. Eu acho que é por aqui que pega ela, inclusive. Bom, algum desses pescadores malucos aí. Mas beleza. É maravilha. Bom, então eu vou ver se eu pego um Sol Rock mesmo, galera. Eu tô pensando aqui. Eu acho que vai ser legal, cara, pra treinar um Psíquico. Porque é o seguinte, tem dois espaços no time, tá? Que é o... É... Na verdade, um espaço só. Porque o próximo Pokémon que eu vou pegar vai ser o nosso Pokémon Dragão, né? Eu falei que ia treinar o Flygon e ainda vou continuar treinando o Flygon. Que é o Trapinche. Eu vou... Inclusive, eu vou pegar ele na próxima... Depois do próximo ginásio. Eu vou ganhar o Google Glass, que são os óculos e vou conseguir entrar no deserto. Tá perto, tá? Acho que depois do próximo episódio eu já vou pegar o nosso Trapinche. Nosso querido Trapinche. E eu vou fazer uma escolha bem seleta, tá? Eu vou tentar pegar um Trapinche com umas habilidades legais ali. Pokémon bacana ali pra gente... Realmente fazer a diferença no time, né? Se bem que quando ele evolui, ele muda as habilidades, né? Não sei se ele continua. Acho que não. Tudo bem. Eu vou tentar pegar um bom ali, vai. Aí temos o Lombri. O Lombri também é um Pokémon bem legal. Vocês falaram pra me treinar e tal, mas sei lá. Não gosto muito dele, não. Uma vez eu treinei o Lombri... Uma vez enquanto eu zerei... É... Eu não achei o Lombri tão bom, cara. Demorou pra caramba pra pegar a Water Stone... Não, ele evolui com a Leaf Stone, né? Não lembro se é a Leaf ou a Water... Bom, demorou pra caramba pra pegar a Pedra de Evolução dele... E acabou que ele ficou meio fraco, tá ligado? Sei lá, não curti muito, não. Eu preferi muito mais treinar o Pelipper, que é mais cacetúrio, né? E Pokémon de grama eu prefiro não ter no time. Acho que não vai ajudar tanto assim. Tá, vamos vir por aqui. Esse cara não quer batalhar. Tem essa... Essa outra... Peraí, deixa eu ver aqui pra cima. Não tem mais nada não. Tem essas menininhas aqui. Eu podia pular essas lutas, mas eu vou... Eu vou fazer, tá? Porque eu quero que o Pelipper fique bem forte... Pra conseguir enfrentar o próximo ginásio, tá? Ele que vai tancar o ginásio inteiro. Porque é o único Pokémon que eu tenho contra tipo de fogo. Tá, eu não tenho ataque que bate em área, né? É... Ah tá, esse aqui bate. Ah, mas não vai dar dano nenhum no Graveler, né? Então eu vou focar nele com o... Com o nosso querido Combustion. Vai, ataca o Graveler aí. Ah, não vai tirar nada, né? Ataque de vento num... Caramba, caraca. Tá forte, hein, Pelipper? Aí, boa. Big Smoke pegou nível 30. Boa, meu querido. Falta seis níveis pra evoluir. Ahn... O Raider pegou nível 22. Atualmente é o Pokémon que eu tô treinando, né? Tá nível mais baixo. Velho, nós derrotamos as menininhas aí. Maravilha. Adoro quando é combate em dupla, assim, que... Dá pra derrotar elas bem facinho. Tava enfrentar esse maluco aqui, né? Tem mais um ali embaixo. E a gente tá chegando perto da caverna, hein, galera? Nessa caverna agora vai ter o Solrock. E o Lunatune... O Lunatune eu acho que não pega ali que não, velho. Não, na verdade eu acho que não é nessa versão não, né? Não sei. É porque, assim, como eu tô jogando Pokémon M.O., né? Não sei direito. Tem alguns Pokémons que só aparecem em certas versões do Pokémon. Eu acho que no Pokémon Rubi... No Pokémon Rubi, né? Você consegue pegar Lunatune ali, em vez de Solrock. Aí no Emerald você consegue pegar Solrock. Acho que é assim, cara. Nossa, é muito doido essas versões do Pokémon, né? A Nintendo aí, farmando, né? Maravilha. Pra eles, né? Tá, derrotamos o Slash aqui. Show de bola. Vamos lá, deixa eu descer aqui. Ah, o Pokémon aqui. Ué, esse aqui é o último, né? Não, acho que vai ter uma galera lá em cima. Ele tem um Aron. Ah, de boa. Vai dar pra derrotar de boa com... O Pelipper, nível 19. Eu adoro quando o treinador vem só com Pokémon, tá ligado? Porque a batalha é rápida. Ah, não. Sturdy, na minha vida. Que desgraça de Sturdy. Ai, comeu desse Sturdy, véi. Ai, comeu um Rock Dome. Nossa, vai doer, viu? Ai, vai doer. É, mas... É. Porque o Pelipper tá muito forte, véi. Pronto. O Water Gun já... Já manda o bicho pra vala, né? Tem boa. Ah, nível 32. Boa. Aqui tem o Rock Smash, né? Deixa eu usar aqui com o Zig Zagum. Star Piece. Star Piece é pra gente vender, beleza. Aqui. Nada. Vamos embora. Ah, droga. Nessa pedra acho que tinha alguma coisa, né? Peraí que eu vou voltar pra pegar. Eu tô sem Repel, cara. Ah, tem um Carbos. É, né? Aquela que me amea nossa, né? Nossa! Zangouzi, cara. Que foda, mano. Zangouzi. Caraca, mano. Que foda. Véio, eu nunca treinei um Zangouzi, mano. Nível 16. O Zangouzi, ele é um Pokémon tipo normal. Rapaz, mano. Eu nunca treinei um Zangouzi. O Zangouzi, ele é muito forte, velho. É bem forte. Ele tem uma defesa muito boa. Mano, e aí? Será que eu treinei um Zangouzi? No lugar do Solrock lá? Faz tempo que eu não treinei um Pokémon normal, né? Na minha série do FireRed lá, acho que eu não treinei nenhum normal. Quer dizer, tinha o lutador que era normal também, né? Caramba, cara. Zangouzi, mano. Eu podia colocar o Zangouzi e o Flygon, né? Acho que ele é legal. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Solrock e vou pegar o Zangouzi daqui a pouco, tá? Acho que eu vou pensar direitinho aqui qual que eu vou treinar, cara. O Zangouzi, ele é bem interessante, cara, o Trinor. Eu nunca treinei um Zangouzi, cara. Nunca. Nunca, 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 nunca. Não, eu usei o Water Gun. Era pra ter usado o... Ai, droga. Não matou. Ai, desgrama. Caramba, cara. O Zangouzi, se eu não me engano, ele aprende muito ataque bom, né? Não, eu vou ter que pegar, eu vou ter que pegar. Eu devia ter pego uma agora, né? Deixa eu ver quantas Pokébolas eu tenho aqui. Deixa eu ver. Quantas Pokébolas? Aqui, ó. Eu tenho 10 Great Ball. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Solrock lá. Caramba, tem um monte de treinador aqui. Ave Maria, muito treinador. Eu vou pegar o Solrock e vou... E na volta, eu pego o Zangouzi, tá? Na volta. Ai, tem um Lombri. Você de boa matar ele. Graças ao meu tipo voador. Deixa eu ver que tem um Wild Cutter aqui. Ah, nem como. Toma, safado, na cabeça. Aí, maravilha. Nível 33. Boa. Raider nível 23. Boa também. Eu queria botar o Raider nível 30 logo. Azul Meryl. Ah, o Wild Cutter também. Ah, a Void é de pôr desgrama. Boa, bobinha. Ah, não vai dar um dano. Não vai dar dano, não. De boa. Aí, derrotado. Boa. Tá, agora eu vou enfrentar o cara da caverna, né? Aí, ó. Beleza. Só tem mais um ou dois treinadores, então tá de boa. Tamo quase acabando aqui. É o Hiker Lucas. Hiker Lucas. Enviou o Geodude. Maravilha. Deixa eu meter um Water Pulse. Ah, não. Sturdy, cara. Mas que desgraça, velho. Maldito Sturdy. O cara vai lá e manda outro Pokémon com o Sturdy. O cara, eu acho que eu vou trocar pro... Straight Down. Será que eu troco com o Buskin, cara? Esse baguio de Sturdy é muito chato, mano. Nossa, quando... Ah, não. No Mel. Acho que no Mel não tem... Não tem... Não tem Sturdy, não. Então, o Water Pulse eu acho que já mata. Vamos ver. Ah, já matou. Boa, galera. Isso aí. Show de bola. Mano, toda vez que eu for enfrentar um cara de... De terra assim, eu tenho que trocar pro Combuskin, cara. Ó, ó. O cara de terra ali, ó. Eu vou trocar pro Combuskin. Porque eu não quero ficar tomando Sturdy, não. Nesses... Desgraçados. Aí, vamos lá. Mais um cara da montanha aí. Um maluco, gordinho. Machop. É, o Machop, se eu não me engano, ele tem Sturdy também, né? Tem alguns Machop que tem Sturdy. Não é só Pokémon de pedra, não. Vamos ver. Area Waste. Eu vou dar o Double Kick. Porque eu não sei se essa porcaria tem Sturdy. Aí, matou. Boa. Boa, Big Smoke. Boa, meu querido. Vamos ver o que ele vai jogar agora. Geodude. Esse aí, com certeza, vai ter Sturdy. Deixa eu meter aqui o Double Kick. Aí. Boa, Big Smoke, meu querido. Pior que eu acho que ele nem tem Sturdy, cara. Não ativou a habilidade, acho que. Não sei. Eu não sei se quando ele usa essa pesada dele aí, ele ativa o Sturdy. Não sei se ele já nega direto, tá ligado, Sturdy? Tá, deixa eu quebrar essa pedra aqui. Acho que vai ter um Geodude, né? Não. Ah, aqui é pra matar esconderijo, né? Ah, tá. Então, nesse jogo aqui, realmente, tem uns esconderijos. Só que eu acho bem bosta esses esconderijos, cara. Não gosto muito, não. Eu queria que tivesse um perto de alguma cidade, tá ligado? Aí. Dragon Fang. Isso aqui, galera. Isso aqui é importante. Dragon Fang. Porque como eu vou pegar meu dragão, né? Eu vou precisar desse item. Pra gente conseguir... Aumentar o ataque do nosso dragão. Ih, veio três... Só o Rock, mano. Eu vou tentar matar esses três. Wirecut. É, Wirecut não é muito bom, mas atinge os três, né? Aí, ó. Rock Polish. De menu... Ah, não. Aumenta a velocidade. Fire Spin. Ai, meu Deus. Tomara que não dê... Não dê Fire. Polish Rock. Beleza. Tá, eu vou... Eu vou meter o... Ah, não, cara. Eu vou meter outro aqui e acho que já mata. Nossa, voidou o ataque. Desgraçado, velho. Ele vai matar meu OJ Luke. Eu acho que eu tenho poção. Eu tenho que... Psy Wave. Legal. Ah, eu devia ter usado outro ataque, né? Beleza. Matou. É o que importa. Inclusive, né, galera? Seria muito bom pegar o Surf com ele. Só que o Surf nem é agora não, né? Nem lembro daí que eu pego o Surf, na verdade. Tá, deixa eu usar uma poção aqui. É, pode ser essa poção normal mesmo. Usar três. Pronto. Ahn... Agora, galera. Eu vou seguir em frente aqui. Vou enfrentar o time... Team Magma. Beleza. E o Tiaqua apareceu. Ah, é mesmo. Eles tretam, né? Acho que eu nem enfrento eles. Só pra ter a cutscenezinha da batalha contra eles. Que eles vão se enfrentar lá no periférico antes da Cidade de Fogo, né? Beleza. Ele tá me falando aí sobre... Team Magma, querer destruir tudo, blá, blá, blá. E eles são do benzinho, mas na verdade eles são morfiados a puta também. É isso aí. Rala a peita aí. Pronto. Fora embora. Deixa eu falar com o Doutor aqui. Caramba, me dá nada não? Ah, Doutor, desgraçado. Ahn... Beleza. Nossa, tem grupo de três, cara? Não, não quero grupo de três, não. Eu quero um jogo. Eu quero só um. Só o Rock, meu querido. Só o Rock é feio, viu? Putz de vida. Ô, bichuzinho feio. Monstone, boa. Cita é bom. Zubat. Ahn... Não, não quero o Zubat, não. Eu quero o... Só o Rock, cara. Tá. Deixa eu descer por aqui. Pronto. Aqui, galera, a gente vai chegar... Ahn... Ai, caramba. Ah, o Lutador, pelo menos vai ser de boa essa batalha. Aqui a gente vai chegar na... Na parte de cima da cidade do... Ahn... Como é que é o nome da cidade do... Como é que é o nome daquela cidade lá, no início? A cidade do... Do primeiro ginásio, tá ligado? Pera aí. Deixa eu matar aqui o... Esse desgramado aqui. Aí, boa. Derrota uma chop. Nível 33 já tá bem parrudo, hein? Já tá com... Level bem alto. Pronto. Deixa eu quebrar aqui. Ah, droga. Apareceu o Geodude. Desgramado. Tá, pessoal. É o seguinte. Tem que ter... Tem um bait aqui, cara. Que você tem que tomar cuidado. Que é o seguinte. Se você... É... Descer ali, se eu não me engano, não tem como voltar mais. Deixa eu ver. É, não tem como voltar mais. Então, pessoal. Eu só vou enfrentar esses dois últimos treinadores aqui. Pera aí. Deixa eu ir na praia também. Na prainha aqui tem uma menininha. Tá. Eu vou enfrentar esses treinadores que tem aqui, galera. Eu vou dar uma voltada. Porque agora a gente vai subindo para o teleférico, tá? Só que eu vou deixar... Acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Esse vídeo eu só quero pegar o Sol Rock, cara. Puts. Eu tenho que pegar o Sol Rock. Tá. Acho que eu meti aqui um I-Cut. Eu tenho que pegar o Sol Rock e o Sanguze, galera. Acho que eu vou deixar para pegar em off. Vou dar uma comparada aqui nos dois para ver qual que é o melhor para treinar. Beleza. Uma corrida. I-Cut. Já mata. Aí, beleza. Derrotamos. Ainda bem que não tem Sturdy, né? Maldito Sturdy. Desgraça da minha vida. Pronto. Deixa eu vir por aqui. Ah, não tem como pegar aqui não, né? Putz. É lá embaixo. Pera aí. Não desci aqui para enfrentar os últimos dois treinadores. Ah, não. Esse lugar... Aquela Pokéball era para eu ter pego quando eu fui na cidade, né? Vixi Maria. Se bem que tem dois caminhos, né? Ou você pode ir por essa cidade e dar a volta por cima lá. Ou você pode fazer o caminho de volta. Eu prefiro fazer o caminho de volta, tá? Até porque tem os pokémas que eu quero pegar. Por exemplo, eu quero pegar o Zanguze e o Sol Rock, né? Então, vou dar uma voltada. Mas eu acho que é melhor fazer esse caminho mesmo, hein? Seguir reto aqui. Porque ficar voltando essas cavernas é foda, cara. Aí, raio de nível 24. Thunder Fang. Boa, meu querido. Deixa eu tirar aqui. Quick Attack. Tirar o Quick Attack, tá? Quick Attack já deixou de ser bom. Ele é bom só no iniciozinho mesmo. Depois fica meio bosta. Aí. Zanguze. Queridinho aí pra se tornar um membro do time, né? Zanguze e o... Nossa, o bicho usou era eu esse? É o Zanguze e o... E o Sol Rock, né? Eu vou dar uma pensada, tá, galera? Eu vou pensar qual que eu vou botar no time. Aí um desses dois acho que vai entrar. E o próximo que vai entrar no time vai ser o dragão, tá? Nosso querido... Flygon. Nosso querido Flygon. É maravilha. Treinador de Pokémon Psico com Meditide. Meditide também é um ótimo Pokémon, cara. Porque ele é lutador, né? O lutador já tem o meu... Combusque, hein? Tá, o Icut aqui já mata de boa. Show de bola. Sponk. Ah, outro Pokémon Psico. Tá. Derrotar aqui. Show de bola. Psico de Marlene. Ok. Pronto, derrotado. Deixa eu pegar o item aqui. Lembrando, né, galera? Se você descer isso aqui, você tem que dar a volta de novo, tá? Então, pra evitar isso, eu vou voltar por aqui. De onde eu vim. E vou tentar pegar o Solrock aqui, é. Deixa eu andar de volta aqui pra ver se eu encontro. Zubat. Chato, Zubatinho. Nível 16, ó. Tá bem... Tá bem fortinho. Vou voltar aqui. Solrock, cadê você? Ah, mano, eu não queria pegar o nível baixo, não, velho. Nível 15 ali. Pô, mó chato treinar, velho. Eu queria pegar logo o nível... Nível 20, né? Que eu acho que se ele aparecer sozinho, ele aparece nível 20. Deixa eu ver aqui. Caramba, cara. Só tem essa porcaria desse bicho. Será que passou da hora dele de aparecer aqui? Não, acho que não, né? Porque é dentro da caverna, né? Dentro da caverna acho que não mudou o horário, não. Sempre é a mesma coisa. Caramba, cara. Só aparece o Bat. What the fuck? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Solrock em off e os Angus também, tá? Então... Eu vou dar uma voltada lá na cidade. Vou curar meus pokémons aqui, que estão meio debilitados. E... Na volta... Pera aí. Deixa eu ver se eu acho um Zanguzi aqui. Rapidão, velho. Eu queria pegar pelo menos um pokémon, tá ligado, nesse vídeo? Deixa eu ver aqui. Apareceu o Low Ted. É, galera. Então é o seguinte. Eu vou... Encerrar o vídeo aqui. Em off eu vou pegar o Solrock e o Zanguzi. E vou decidir em off aqui qual que eu vou treinar, tá? Ou o Zanguzi e o Solrock. Não sei, cara. Eu acho que eu vou treinar o Zanguzi, cara. O Zanguzi é um pokémon que eu sempre quis treinar também. Ele é um pokémon bem forte até. Não é fraco, não. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou encerrar o vídeo. Próximo vídeo eu volto com a minha resposta, tá? Ó, apareceu o Zanguzi. Boa. Pronto. Vamos pegar esse aí, vai. Vamos pegar esse Zanguzi aí pra ver. Tá, agora eu tenho que tomar cuidado pra não matar, velho. Deixa eu ver aqui um ataque fraco. Water Gun. Não mata não. Pelo amor de Deus. Não mata. Ah, cara. Matou. Que merda, velho. Bom, galera. Então é isso, tá? Próximo vídeo eu volto com os dois pokémons aqui. Talvez, né? Eu ainda vou ter que pensar também. Talvez eu tenha outro pokémon melhor, né? Mas, não sei. Vou dar uma pensada aqui, tá? Próximo vídeo aí a gente tem a resposta. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos aqui o caminho. Agora a gente vai ter que voltar pra ir pra Cidade de Fogo. Agora sim que a gente vai pra Cidade de Fogo, tá? Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.